Olá, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui para falar de A Saída, que é a nova série polonesa da Netflix. Então, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve aí embaixo para fazer parte da nossa família. Eu vou ser extremamente grata se você puder se inscrever, se você puder deixar o seu like. É de graça, você ajuda muito o meu trabalho. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais também, no meu Instagram, no meu Twitter, lá no Twitch também, para ver as minhas lives. E é isso aí. Como eu já falei, A Saída é a nova série polonesa da Netflix, que é composta de seis episódios de cerca de 45 minutos cada. Conta a história de uma garota que acorda em um belo dia em uma clínica que foi feita para pessoas que sofrem de amnésia, né? Uma clínica que ajuda pessoas a se recuperarem do seu estado de amnésia, chamada Segunda Chance. Ela não lembra ao certo como ela foi parar no lugar e nem ela consegue se recordar do seu próprio nome. Conforme a história avança, aos poucos ela vai se lembrando de uma ou de outra coisa sobre a vida dela, mas também coisas bizarras vão acontecendo. Ela começa a ter visões de uma garota muito estranha e também ela começa a descobrir coisas sobre esse lugar misterioso no qual ela está internada. Será que o que eles estão dizendo para ela é realmente verdade? A real é que essa série foi um grande que, porra, é essa na minha cabeça, né? No começo eu não sabia o que estava acontecendo, chegou no final e parecia que estava no começo. Antes de eu falar aí do final, né, do que rolou com a personagem, eu queria comentar primeiro que, assim, séries polonesas de um modo geral são assim. Se elas partem para essa linha meio thriller psicológico, né, que é a vibe dessa série, elas seguem nesse estilo de ser uma série um pouco confusa. Tem vídeo aqui no canal de Silêncio da Floresta, que é uma série polonesa da Netflix também. A fotografia dessa série é muito, muito linda. Eu gosto como eles optaram por fazer planos bem abertos com personagens centralizados, assim. Por exemplo, a gente tem uma cena, assim, onde tem uma janela, né, só que a gente tem um plano bem aberto, que a janela aparece bem pequena no meio e o personagem está ali no meio. E eles aproveitaram muito bem as locações e os cenários utilizados para a história. Tudo na série passa uma atmosfera meio free e distante, o que condiz bastante com a história, né, porque como os personagens sofrem de amnésia, eles não têm aquela coisa do calor das memórias. A história é realmente mais focada na Yulia mesmo, né, e toda essa questão aí dessa clínica e tudo mais. A gente tem um pouquinho de enfoque no Adam, que é um dos personagens. Os outros personagens fazem aparições muito pontuais para situar determinados acontecimentos que estão rolando na clínica. E aí os personagens são mais ou menos divididos entre os que acreditam na Yulia e os que não acreditam. Os que não acreditam acham que ela está ficando doida. E aí, conforme a história avança, né, a gente vai vendo que a Yulia percebe que as coisas estão fora de onde elas deveriam estar e que o pessoal da clínica realmente esconde um segredo muito grande. Aí ela finalmente, né, descobre aquele computador no subsolo que contém informações sobre os pacientes e outras informações também. E também é um computador que faz outras coisas mais. E aí nós somos, na série, apresentados uma espécie de tratamento que é feito com eletrodos e com fones. Só que depois que a gente toma conhecimento aí dessa questão, a Yulia acaba acordando no hospital, né, com a mãe dela, com a irmã dela. E eles alegam que ela, na verdade, nunca esteve nessa clínica e que ela, na verdade, tinha sofrido um acidente, né, que ela estava há um mês em coma. Ah, então até aí tudo bem, né, a gente imagina que enquanto ela esteve em coma, ela meio que sonhou com tudo isso, né, e de alguma forma as pessoas que estavam em coma estavam interligadas através do seu subconsciente e tudo mais. Mas tudo muda no final do último episódio onde ela reencontra o Adam, que na verdade se chama Javier. E ela descobre que ele é filho do Piotr, aquele cara que estava o tempo inteiro lá com a Zófia na clínica. E mais, o Adam, ou o Javier, né, ele sabe tocar Claire de Lune no piano perfeitamente, que isso era uma característica muito famosa da própria Júlia e ela desaprendeu, né. Claire de Lune, inclusive, é uma sonata que, teoricamente, é fácil, mas tocar bem tocada é bem difícil. E ela desaprendeu, né, a tocar a Claire de Lune, né. A gente vê quando ela volta pra casa que ela não tem mais essa habilidade no piano, que agora o Adam tem. O Piotr escolheu o talento da Júlia pra passar pro filho e é por isso que ele sempre defendeu o Adam na clínica, né. Não sei se vocês lembram daquela cena onde, inclusive, a Júlia questiona e fala assim, por que ele defendeu você? Ela pergunta pro Adam, né. Só que ele esqueceu tudo que ele passou na clínica, né. Ele foi, aspas, programado pra esquecer. Porque a gente finalmente descobre do que a segunda chance se trata. É uma realidade aumentada, onde eles conseguem puxar a habilidade de alguém que é muito bom em algo e eles colocam esse talento específico em outra pessoa. Como, por exemplo, eles pegaram o talento da Júlia e colocaram no Adam. Que, no caso, é da Carolina, né. O nome dela é Carolina e colocaram no Javier, mas enfim. Então, como a ideia é extremamente inovadora e super interessante, essa série se tornou uma ficção científica, né. Mas a pergunta que ainda fica é, a Zófia faz isso por dinheiro apenas? A Carolina, ou Júlia, né, aceitou voltar pra clínica pra poder ajudar os amigos dela, né. Mas como ela faria isso? Ela compreendeu que ela e a Magda sobreviveram aos experimentos da realidade aumentada porque elas batalharam, né, e se recusaram a se render. Por exemplo, o Shimon, não. A perda do talento dele foi muito traumático pra ele. Então, ele não conseguiu se recuperar do como. Então, ela resolve voltar pra garantir que os outros não se renderiam também. Além do fato de que a Zófia falou pra ela que ela poderia devolver o talento, né, à Júlia. Ou Carolina, enfim. Mas aí me veio a pergunta, até que ponto a mãe dela sabia disso? Será que a irmã dela também tava confabulando pra isso acontecer? Até porque é importante ressaltar que a gente tem algumas cenas da Júlia, ou Carolina, né, quando ela era criança, que ela tinha esses eletrodos aí na cabeça dela, né, e ela ia tocar piano e tudo mais. Estaria ela recebendo um talento de pianista? Ou estaria ela já sendo programada pra transferir, através dos neurotransmissores, o talento dela pra outra pessoa? A série, na real, quer abordar o fato de que os ricos sempre conseguem o que querem através do dinheiro e que os pobres são oprimidos e não conseguem nem desfrutar de um dom natural. A nossa protagonista foi visitar, né, o que era aquela casa ali da segunda chance, e, na verdade, era uma casa em reforma. Que, inclusive, é uma casa na qual residiu o médico que escreveu o livro Segunda Chance, que ela recebe da Magna, né, que visivelmente reconheceu ela, né, quando ela foi até a Magna, né, que, na verdade, ela tem outro nome, porque ela é uma artista famosa, enfim. E lá, nessa casa, tem uma parte, né, uma ala da casa, que é uma creche que ajuda crianças a desenvolverem um talento muito especial desde muito cedo. E são as mesmas crianças que ela via no Segunda Chance. Ou seja, eles deram um jeito de tirar o talento de quem nasceu com esse talento e fornecer pra crianças ricas, né, cujos pais têm dinheiro suficiente pra bancar um experimento desse. Ou seja, né, como eu já falei, é um programa de realidade aumentada que, através de neurotransmissores, é capaz de capturar o talento de uma pessoa e transferir pra outra. Basicamente, isso que se trata Segunda Chance, disso que trata a série, né, que é uma ficção científica. E vamos ver o que vai ser a segunda temporada, né. Eu espero muito que renove essa série, porque eu quero muito ver o que a nossa querida Carolina vai aprontar, né, já que ela voltou pra clínica. Será que ela vai conseguir fazer com que o Adam ou o Xavier lembre dela, né? Será que ela vai conseguir fazer com que parem de fazer esses experimentos? Será que a Zofia vai mudar de lado? O que vai acontecer na segunda temporada? Me contem embaixo o que vocês acharam dessa série. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima!